Começa amanhã, quinta-feira, grande festa de inauguração da mais nova e renovada Narciso Enxovais, em Petrolina, na Avenida Souza Filho, agora climatizada para lhe proporcionar o maior conforto nas suas compras. Lençol Win Size, todo com elástico de 100 por R$29,99. Mop giratório, R$39,99. Jogo de cama casal no mais puro algodão, 4 peças, R$119,99. Narciso Enxovais.